Olha, noite de muita emoção aqui na Convenção Nacional de Vendas da Tortuga, que é uma marca DSM. Aqui do meu lado eu tinha que ouvir novamente o Maurício Haddad, que é o presidente para a América Latina da DSM e que fez um discurso lindo aqui que eu quero que ele repita para vocês todos que não perdem nenhum palagarlão. Tá bom, Maurício? Boa noite. Boa noite, boa noite. Eu acho que os seus ouvintes estão cansados de me ver aqui. Mas eu só queria dizer que nós fizemos uma homenagem muito bonita para as pessoas que realmente construíram a marca Tortuga, construíram essa empresa que nós, a DSM, há alguns anos atrás, trouxemos e temos essa ambição de fazer ainda melhor. Mas, logicamente, o que eu disse há alguns minutos atrás, não existe nenhuma organização, não existe nenhuma empresa que não tenha passado, porque isso significa não ter futuro. Empresa que não tem passado é uma empresa sem futuro. Então nós estamos aqui reconhecendo o esforço da dona Creuza e toda a equipe que construiu a Tortuga e nós temos esse carinho e essa ambição e a paixão de construir esse negócio de uma maneira ainda melhor. Olha, gente que tem esse brilho no olho que o Maurício faz aqui todo dia, parabéns, viu, Maurício? Obrigado, viu, Carlão? Obrigado. Porque esse brilho no olho é que faz a gente acordar cedo todo dia. Todo dia, com motivação, com essa paixão. Sem paixão não dá para a gente fazer negócio. É isso aí. Obrigado, viu, querido? Obrigado, viu, um abraço. Um abraço a todos. Falei aqui com o Maurício Haddad que fez esse fechamento lindo aqui para a gente. E esse Fala Carlão com essa festa de hoje, comemorando e celebrando esses 65 anos de caminhada da marca Tortuga, hoje com a marca DSM. A gente vai ficando por aqui.